Estamos aqui mais uma vez para convidar vocês para participarem do 8º Encontro Nacional da Conjove, que este ano vai acontecer em Foz do Iguaçu, no Paraná, junto com o Congresso da NTC 2015. Novamente estaremos juntos para confraternizar, trocar experiências, conhecer outros transportadores, adquirir conhecimentos e, por que não, também realizar negócios com os nossos expositores. E a gente vai continuar também com a premiação do desempenho dos núcleos. Estamos fazendo isso ao longo do ano e, no Encontro Nacional, é a oportunidade onde a gente pode premiar e comemorar junto com eles pelo resultado que eles apresentaram durante o ano. Este ano teremos um contexto um pouco diferente, com painéis ocorrendo simultaneamente, para atender a demanda tanto dos jovens empresários como dos empresários, com temas diferentes e que poderão ser discutidos entre todos vocês. Então, arrumem as malas e estejam prontos para mais essa oportunidade.